Sem ti a vida é um inferno Sem ti não sei o que fazer És o sol do meu inverno O meu amor vem me aquecer És o sol do meu inverno O meu amor vem me aquecer O que mais te posso dizer Se a paixão com o sol Como te posso esquecer Se de ti eu sinto fome Como te posso esquecer Se de ti eu sinto fome Fome de quando me beijas Fome de eu respirar Fome de quando me desejas E me pedes para te amar Fome de quando me desejas E me pedes para te amar Como queres tu acabar Esta paixão tão sentida Se nasceste para me amar E és tu a minha vida Se nasceste para me amar E és tu a minha vida P服us de fi Oh, 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 oh Oh, 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 oh